Se você é curioso, gosta de escrever, apurar informações, é comunicativo e gosta de estar em contato com pessoas, vai se interessar pelo nosso curso de hoje do Vocação. Vamos falar sobre o curso de Jornalismo, que é o mesmo feito por este apresentador que vos fala. Não sai daí! O curso de Jornalismo da UFR completou 55 anos em 2019 e recentemente sofreu alterações para modernizar a grade de disciplinas. Essa demanda de você ter uma separação do curso, que cada curso tenha suas peculiaridades, inclusive uma certa, um pouquinho mais de autonomia administrativa, seguindo também diretrizes que vieram do Ministério da Educação em algum momento, se realizaram. O curso, de forma colegiada, optou por essa separação, por entender que era uma maneira mais saudável de lidar. Ao serem separadas essas áreas, elas, obviamente, vão exigir uma carga de disciplinas voltadas para aquela habilitação específica, superior ao que seriam quando elas estavam entendidas dentro de um mesmo curso, dentro de um grande curso. Então, a separação vai permitir que toda área teórica o compreenda na sua complexidade específica, que é a do jornalismo, e, a partir disso, então, define uma prática, ajude a pensar, a definir uma prática que corresponda a essa dimensão social e política do jornalismo. E também, quando olhar a história, olhar a sociologia, olhar a filosofia, olhar essas disciplinas próximas, olhar a partir do jornalismo. E qual a importância desse profissional para a sociedade? O jornalismo é fundamental para o estabelecimento de um ambiente democrático. Além disso, é a ponte entre o poder público e a população. Agora, todo mundo acredita que, com o celular na mão, com as redes sociais, é comunicador, né? E a gente aprende muito da questão de você averiguar o que você está passando. Então, eu acho que a questão do jornalista na sociedade é de você transmitir a verdade, transmitir o que realmente está acontecendo. Eu acho que a nossa profissão, ela vem mudando com o tempo, né? Tipo, todos os grandes impactos que mudam os meios de comunicação acabam refletindo na forma de se fazer jornalismo. E, com a internet, hoje o jornalista deixou de ser tanto uma pessoa que traz a informação e ele acaba sendo também... Ele tem também o papel de desmistificar aquela informação. Também é o papel do jornalista, é a gente, essa checagem de informações, é você saber o que está acontecendo e saber realmente de verdade. Tá, mas quem falou isso? Tem certeza? Mas foi... Da onde você viu isso? É essa coisa, porque o jornalismo, ele tem aquela coisa da credibilidade, da responsabilidade social, daquele jornalismo, do jornalismo cidadão. Então, ele tem um papel importante para a sociedade porque a informação é um direito das pessoas. Então, o jornalismo vai estar ali como um prestador de serviço público para a sociedade porque é direito da sociedade ter informação. Cada vez mais a gente se sabe da importância do jornalista porque não há nenhuma cidade moderna, não há nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha não só a imprensa livre como a imprensa profissional. Porque a sociedade precisa da checagem, desse trabalho da checagem que é um trabalho intelectual e braçal. Por outro lado, esse mesmo cenário, esse mesmo contexto que possibilitou a difusão de informação de forma descontrolada por todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, coloca em evidência, talvez mais do que em qualquer outro momento da história, a importância do jornalismo, do jornalista e da imprensa justamente como o mediador desse cenário caótico em que a gente já não consegue mais saber o que é verdade e o que não é, o que é informação procedente e o que não é. Eu gosto de afirmar o seguinte, que sem jornalismo, jornalismo livre, não há democracia. Nós temos que pensar o jornalismo que dê conta de abranger toda a sociedade. A sociedade tem demandas sociais fortes e importantes que nascem a partir daquilo que as pessoas sentem e se organizam para lutar. Assim como em diversas profissões, o jornalismo vem passando por transformações que mudaram a forma de fazer reportagem. Além de gostar de ler e escrever, o estudante precisa estar preparado para trabalhar com diferentes tecnologias. Essa transformação tecnológica que houve no mundo do jornalismo, é importante dizer que o aluno que chega tem que ter uma imersão nisso. Ele não pode ser alguém, que um cara mais velho como eu, pode não ter toda a dinâmica, todo o traquejo dessa nova tecnologia. Mas ele tem que estar muito bem aparelhado, muito bem imerso nisso, para poder produzir com essas novas tecnologias. Engana-se quem pensa que o trabalho do jornalista se resume apenas às redações. A atuação em jornais é bastante comum, mas existem outras grandes áreas como a comunicação institucional e as mídias sociais. A grado horário prevê esse espaço, por exemplo, cargo horário reservado para estágio. Ele é fundamental. Eu luto por estágio regulamentado há mais de 20 anos, quando fui defender da Federação Nacional do Jornalista. Acho que veio tarde essa regulamentação e vem no momento em que as redações torre-chuta, quase não tem espaço para estagiar, mas ela é fundamental. Porque o estágio tem que ser entendido como uma aproximação mesmo do aluno formado na parte teórica e parte da prática estar no mercado. Agora que estamos no terceiro ano da faculdade, a gente começa a ter a oportunidade de estagiar. E a gente percebe que comunicação e jornalismo, a gente acaba tendo diferentes oportunidades de estágios. Tem amigos meus que trabalham em assessoria de empresas mesmo. Eu trabalho em assessoria de órgão público ou em redações. Então é uma área muito ampla de estágio. Você começa fazendo um estágio, sei lá, de mídias sociais, que também faz parte do jornalismo. A gente aprende isso aqui, ou você vai ser assessoria de imprensa de alguma instituição. E às vezes a gente pode ter essa quebra de perspectiva de como o jornalismo funciona fora da academia. Mas acho que é interessante a gente passar por isso porque é sempre uma escada. Você sai de um ponto e você vai se desenvolvendo profissionalmente, você vai descobrindo. E estágio faz parte de você se descobrir como profissional também. Agora os novos currículos têm disciplinas extensionistas. Têm disciplinas de projetos que você vai oferecer, você vai desenvolver junto com a sociedade, as agências, as agências, os juniores e por aí vai. Então a gente está forçando a porta para sair e também forçando a porta para que as comunidades entrem mais dentro das universidades. Quando eu era caloura eu entrei no NCEP, que é o Núcleo de Comunicação e Educação Popular, que é um projeto de extensão aqui da comunicação. E eu fiz dois anos de NCEP e foi a melhor coisa que eu fiz na universidade porque eu tive contato com muitas pessoas diferentes. Eu aprendi muita coisa, que são as coisas que eu mais valorizo dentro do curso. E eu tenho certeza que a visão, tipo, esse contato, esse trabalho que eu desenvolvi dentro do NCEP me possibilita ser um profissional melhor. Quando eu entrei, eu entrei no NCEP, que é o Núcleo de Comunicação e Educação Popular, e eu já consegui desenvolver, eu entrei no passado, e aí eu já consegui desenvolver bastante coisa que eu fui aprendendo no curso. E agora eu estou na agência escola, então eu consigo, tudo que eu vou aprendendo, tipo, na teoria, assim, eu consigo pôr em prática. No novo currículo, o estágio é obrigatório e possibilita ao estudante ter na prática a experiência com o mercado de trabalho. Outra forma de aprendizado são os projetos de extensão. Eles aproximam a universidade da comunidade externa. Nós temos que ter um olhar, digamos assim, da sociedade, portanto, se há disciplinas que fazem parte de uma formação mais abrangente, se permanece. Nós optamos por ter um olhar a partir do jornalismo. Então, a gente, a partir do jornalismo, nós vamos olhar todas essas disciplinas, como eu falei no começo, da filosofia, da sociologia, da economia, da história. A proposta curricular é de que todas essas disciplinas sejam sempre articuladoras dos três eixos, né? Então, que você tenha sempre a proposição teórico-prática. Então, você está numa disciplina de teoria do jornalismo, mas você está estudando, discutindo reportagens de telejornais, de jornalismo online, você está fazendo uma produção, enfim, para pensar aqueles conceitos. Todos esses elementos que supostamente estão específicos nas disciplinas do eixo de humanidades ou do eixo teórico-conceitual específico são articuladas nessas disciplinas que a gente chama de práticas. Eu acho que a Universidade Federal do Paraná tem isso de conectar as duas coisas sem deixar essas lacunas de produção mesmo. Você pensar sobre o que você faz é, talvez, tão importante quanto você executar. Eu acho que essa divisão é muito bem feita. No currículo novo, a gente tem muito mais matérias práticas desde o primeiro semestre. E isso acaba sendo muito bom, porque é o primeiro que motiva o aluno, você já está praticando. Antes, eu, pelo contato que eu tenho com os meus colegas do currículo antigo, eu noto que eles acabavam muito desmotivados. Entravam achando que já iam começar praticando, fazendo coisas e não era bem assim. E a galera ia desistindo conforme passava o curso. Agora eu vejo que as pessoas aderem muito mais a isso e você já está aprendendo na prática, né? E nada melhor do que deixar os próprios estudantes falarem o que eles mais gostam e os motivos que fizeram com que eles escolhessem jornalismo. Quem sabe isso não ajuda você a saber qual a sua vocação. Eu li o curso de jornalismo, que é o que todo mundo fala, né? Por causa da comunicação. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas e tal. E aí eu percebi, no curso de jornalismo mesmo, a questão de averiguar as coisas, de ir atrás de fonte, de conversar com as pessoas, de entender, ah, será que isso realmente é verdade, o que está acontecendo? E aí falar com diversas pessoas, então eu gostei muito dessa questão de ir atrás de fonte. Então é o que eu mais gosto no jornalismo, é averiguar se essas coisas realmente estão acontecendo e etc. É o que eu mais gostei até agora. Eu escolhi jornalismo porque antes eu estava meio em dúvida, mas quando eu conversei com estudantes da área, profissionais, a coisa que mais me atraiu foi que o jornalismo, você está constantemente aprendendo e você tem contato com várias áreas e coisas diferentes. E isso é a coisa que eu mais, que eu acabei mais me identificando dentro do curso, porque cada matéria, cada trabalho que você vai fazer, você aprende uma coisa que você não sabia antes. E eu acho isso a coisa mais legal, porque todo mundo sabe alguma coisa que você não sabe. E através disso você acaba descobrindo coisas que no cotidiano ou no dia a dia, em outras áreas, talvez você não aprendesse. Eu acabei escolhendo jornalismo porque eu gostava de esportes, então eu queria basicamente vir falar sobre esportes. Só que eu não queria propriamente fazer educação física, porque eu me sentia que era muito limitado e eu sempre gostei de ler muito. Eu sentia que no jornalismo eu poderia estar fazendo várias coisas, estar trabalhando com esporte, mas também se no meio do caminho der vontade de fazer outra coisa, eu poderia fazer isso. O curso de graduação em jornalismo da UFPR tem duração de quatro anos. Todo ano são ofertadas 30 vagas. As aulas são realizadas no período da manhã e da noite no setor de artes, comunicação e design, localizado no bairro Juvevê. Para mais informações, acesse sacode.ufpr.br. Eu sempre gostei de jornal, de jornalismo, mas nunca pensei nisso como uma profissão. Admirava as pessoas fazerem, gostava de ler, mas eu fui fazer publicidade na faculdade. Fiz vestibular e cursei publicidade. Só que quando terminou o curso eu descobri que não gostava de exercer a profissão. E daí pensei que tinha que fazer alguma coisa, o que estava ali do lado? Era jornalismo, faltava cursar algumas disciplinas. Fiz mais um tempo de faculdade e terminei. O que foi providencial porque ali eu me achei, foi bacana. Logo em seguida eu comecei a trabalhar e acabou que deu certo. É uma coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei de escrever, sempre gostei de falar com pessoas. E tem vários elementos ali que foram se juntando e formando uma profissão que tinha bastante a ver comigo. Eu me formei em 1999 para 2000. Ainda não tinha internet comercial muito no Brasil, era raro. Não tinha internet comercial, mas era raro você achar. Então para mim foi um choque quando começou a ter essa transformação para o digital. Principalmente porque a gente foi obrigado a aprender a fazer coisas que a gente não fazia. Áudio, vídeo, fazer live mais recentemente. E são todas habilidades que eu não tinha. Mudou muito em vários aspectos para melhor, mas foi sofrido. Para quem está começando hoje, imagino que seja mais fácil. Mas tem que estar sempre se atualizando. Embora eu não ache que isso seja tão fundamental quanto outras pessoas dizem, mas eu acho que é importante. Feliz ou infelizmente as coisas estão mudando também no mercado de trabalho. A gente vê cada vez menos redações, menos jornais. Aqui em Curitiba vários faliram, sumiram ou encolheram muito. E a tendência é que isso continue a acontecer. Então a tendência está sendo o surgimento de pequenos veículos, tipo o Nexo, o Intercept, que hoje está na moda. O Poder 360, o Congresso em Foco, o Plural nasce um pouco nesse caminho. E acho que é provável que muita gente que está se formando hoje em jornalismo tenha que ir para esse lado, mesmo que não queira. Então é importante você também aprender a ter capacidades de gestão, talvez. Seja um pouco assustador falar assim, mas sim, acho que é prudente você pensar que talvez você não tenha um emprego de carteira assinada por muito tempo. Isso acho que vai ser uma tendência. Especialização em geral é um fator muito positivo em jornalismo. Você tem diversas áreas de cobertura, esportes, política, cultura, economia. Ninguém tem como acompanhar tudo, ninguém tem como saber de tudo. Então o primeiro conselho que eu recebi na minha vida de profissional e que eu repasso para os colegas mais jovens é esse. Especialize em uma coisa, entenda bem do teu tema. E não só o conhecimento teórico. Você tem que cobrir aquilo por muito tempo, conhecer as fontes, conhecer as pessoas. Se dedicar a um assunto para você conhecer bem e não ser enganado, não escrever bobagem. Eu acho que isso é muito importante. E se você puder também fazer uma especialização acadêmica, eu acho muito positivo. Não só em jornalismo. Fazer uma especialização em comunicação é bom, mas acho que se você puder fazer uma especialização em outra área, história, economia, direito, filosofia, o que você puder, eu acho que ajuda muito. Eu acho que assim, sempre vai ter jornalismo. Primeiro essa história de que jornalismo vai morrer, eu não acredito nisso. As pessoas sempre vão precisar de alguém que esteja relatando o mundo para elas, que eu acho que é a definição de jornalismo para mim. Então enquanto existir gente precisando de informação, vai precisar de um profissional para cuidar disso. Nós somos as pessoas responsáveis por isso. Então que vai sempre existir jornalismo e sempre vai existir função e emprego para essas pessoas, vai. Mas talvez não emprego no sentido que a gente estava acostumado antes de ter a carteira assinada, de ter alguém para te contratar, de você estar participando de uma grande organização. Isso talvez cada vez fique menor. O que eu acho que pode ser positivo, porque a democratização da informação sempre foi uma coisa pela qual a gente lutou. E agora a gente tem mais possibilidades de ter mais vozes, um espectro maior de veículos, de pessoas se mantendo por conta própria. O Vocação está no fim. Obrigado pela companhia e não esqueça de curtir a gente no Facebook. Até a próxima. Se você realmente gosta de jornalismo, que é uma profissão fascinante, eu acho, pelo menos, vai atrás, não fique pensando tanto em mercado, porque alguma coisa vai dar certo. Tem muita coisa legal para fazer, tem muito espaço e para a gente que realmente se esforça e se especializa, eu acho que não vai faltar nunca. Pelo menos, é o que eu quero acreditar.